Olá, meus caros, quero conversar com vocês um pouquinho a respeito de uma metodologia que é muito usada e que muitas vezes é usada de maneira incorreta. Eu estou falando das cartas de correção para documentos fiscais. Às vezes as empresas emitem documentos fiscais, seja uma nota fiscal, seja um conhecimento de transporte rodoviário, e esses documentos fiscais, eles têm algum tipo de incorreção. E tem-se por aí que a melhor maneira de corrigir essas falhas é através da carta de correção. De fato, a carta de correção é um mecanismo bastante útil, mas ela tem uma aplicação limitada. Você não pode usar a carta de correção em questões, por exemplo, para alterar o valor da nota fiscal, para alterar o valor do imposto destacado na nota fiscal, seja para alterar para mais ou para menos. Você também não pode usar a carta de correção para alterar o destinatário das mercadorias ou dos serviços. Enfim, você só pode usar a carta de correção para correções muito pequenas, como, por exemplo, a descrição dos serviços, como, por exemplo, o local de entrega ou a forma de pagamento, pequenos detalhes relativos ao conteúdo da nota fiscal. Se a falha, o erro na emissão do documento fiscal envolve valores, o mecanismo correto para a correção, no caso dos valores estarem a menor, é a emissão de uma nota fiscal complementar, e nos casos dos valores estarem a maior, é através de uma nota fiscal de devolução que o seu cliente vai fazer, uma devolução de valores apenas. Então, a carta de correção é preciso que você tenha muito cuidado para usá-la somente naquelas circunstâncias em que ela, de fato, é aplicável. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto